Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, como já disse, aqui é o canal que eu compartilho meu amor pelas plantas e muitas vezes aprendo com um de vocês através dos comentários por isso não deixe de estar comentando aqui nos meus vídeos e hoje vamos falar de algo bem desafiador algo que eu aprendi ao longo do tempo que eu estou aqui colecionando minhas plantinhas que é a dormência das suculentas e a dormência das suculentas muitas vezes desafia até pesquisadores porque muitas vezes temos uma plantinha que está na dormência que é quando ela está mais fechadinha e outras que não estão na dormência, é quando elas estão bem abertas quero que vocês venham comigo para saber um pouquinho mais o que eu aprendi ao longo dessa temporada que eu estou cultivando as minhas plantinhas e tem pessoas que perguntam, o que é dormência? dormência é o período de inatividade e desenvolvimento da planta que ela fica temporariamente suspenso o metabolismo da planta ele fica bem mais lento por isso que ela dorme ou no inverno ou no verão tem a ver com as condições ambientais por exemplo, os eônios estavam em dormência no verão agora as equeverias estão no inverno e sabe o que eu fico mais triste pessoal? que eu muitas vezes joguei fora minhas plantinhas achando que elas tinham morrido e sabe o que estava acontecendo? elas simplesmente estavam na dormência que triste né pessoal? e também quero informar que vai ter um quadro novo bem legal aqui no canal fique atento e o nome do quadro vai se chamar Suco Cores um nome bem legal né pessoal? suco de suculenta e cores porque nossas plantinhas tem cores né pessoal? eu acho que vai ser um quadro bem legal um quadro bem diferente onde eu vou escolher uma planta e falar especificamente só dela e a primeira planta ai o passarinho me chamou a atenção perdi e a não sei nem por onde eu começar e a primeira planta que eu vou colocar aqui no canal vai se chamar Crassula humberte você conhece essa Crassula? se não conhece fica atento que com certeza você vai gostar desse quadro e solta a vinheta e olha só pessoal coloquei nessa bancada algumas espécies de suculentas que ficam na dormência no verão e crescem agora no inverno por exemplo essa cebola boeia ela estava na dormência no verão e agora no inverno ela está se desenvolvendo bem rápido de um dia para o outro ela chega a crescer até 2 centímetros ela é bem interessante e no verão ela só tinha ficado assim só a cebola mesmo é a famosa cebola trepadeira e esse daqui é o Adromichus Cristatus também estava na dormência no verão e agora está assim no inverno se desenvolvendo bem ele é muito bonitinho e as famosas calanques também essa é a humilis elas estavam na dormência no verão e agora no inverno olha só que linda está se desenvolvendo bem e os Graptopétalum também ficam na dormência no verão e agora no inverno vai começar a soltar os bracinhos deles eles são bem lindos o meu está assim com as pontinhas todas vermelhinhas porque ficou aí na geada aqui na minha região deu geada a menos de um grau pessoal e olha só que lindo ele sobreviveu bem bonitinho e os famosos sem pervivos eu amo os sem pervivos porque eles normalmente olha só como que sai as mudinhas esse daqui está bem pequeno ele sai assim as mudinhas em cima bem fácil de tirar eles são muitos bonitinhos os famosos anacampeceiros esse gênero é bem legal também eu percebo aqui olha só que legal deixa eu ver ele faz tipo umas ferpinhas brancas essa muda eu adquiri desses dois recentemente eles são muito bonitinhos e é fácil assim identificar os anacampeceiros porque eles ficam com essas ferpinhas brancas aqui bem bonitinhos né e essa lindona aqui é a graptoveria waterlili as graptoverias também estão se desenvolvendo muito bem agora no inverno então olha só que legal né pessoal elas diferente das equeverias estão aí soltando o aste estão bem bonitas né e os eônios eu amo esse gênero ele forma tipo essas arvorezinhas assim também estão se desenvolvendo muito bem agora no inverno porque no verão estavam na dormência então pessoal agora é a hora de replantar de fazer o que tem de fazer aí com os eônios porque eles vão se desenvolver muito bem e os famosos cotiledons esse é o cotiledon pendens eles são da mesma família e gênero das famosas patinhas de urso devo confessar para vocês que eu estou tendo um pouco de dificuldade no cultivo da patinha de urso e já ouvi falar que ela é de fácil cultivo e esses aqui pessoal é os famosos litopes ou cacto pedra conhecido popularmente também se desenvolve agora no inverno os pleiópolis também olha só esse daqui é o pleiópolis acabei de colocar uma aguinha nele fazia muito tempo que eu não colocava percebi que eles gostam de bem pouca água então a gente não pode ficar molhando só quando ele estiver bem murchinho que a gente tem que estar molhando eles e as senseviérias da mesma família e gênero das famosas espadas São Jorge olha só essa daqui é linda varia gata tá bem bonita né então elas vão se desenvolver muito bem agora no inverno porque no verão estava na dormência e essas aqui pessoal as aloi e as arrórteas também estão se desenvolvendo agora no inverno porque no verão estavam dormindo e agora começaram a dar o arzinho da graça delas olha só que gracinhas eu percebi que tem uma aqui que começou a soltar várias mudinhas olha só olha só que linda essa daqui também olha só ali embaixo e as famosas crássulas essa é a crássula ovata gulum a famosa orelha de chureque olha só essa também tomou geada aqui na minha casa a menos de um grau e olha só ela continua linda com essas pontinhas vermelhas bem bonita né elas estão bem bem lindinhas olha só que gracinha e as gastérias pessoal também ficaram na dormência no verão e agora no inverno aí ó soltando as mudinhas olha só que gracinha aqui do ladinho já estão se desenvolvendo bem e olha pessoal pra vocês terem uma noção referente a dormência é bem confuso mesmo porque muitas vezes uma plantinha da mesma espécie do mesmo gênero uma fica na dormência a outra não então como que eu percebo quando eu posso replantar quando eu posso tá mexendo com essa plantinha normalmente quando elas estão na dormência elas ficam mais fechadinhas mais compactas eu faço assim né pessoal mas cada um tem um jeito e esse é os senésios também estão se desenvolvendo muito bem tanto que esse senésio articulatus aqui olha só como ele tá lindo ele ficou o verão inteiro sem soltar as folhinhas e agora no inverno olha só que gracinha que ele tá ele é da mesma família e gênero do senésio rolyanos é o famoso colar de pérolas que é esse de bolinha e esse lindo aqui também ficou na geada a menos de um grau é o sedum rubrotictum também se desenvolvendo muito bem no inverno no verão ele tava dormindo tava descansando mas é isso daí agora vou ali mostrar pra vocês as portulacas quem conhece as portulacas então elas estavam na dormência no verão e agora no inverno estão se desenvolvendo muito bem vamos lá portulacas são essas aqui pessoal as famosas 11 horas as minhas não estão floridas porque é inverno e tá bem sombreado aqui debaixo das árvores e não está pegando sol aqui elas gostam de bastante sol pra estar nos dando flores eu tenho essa daqui que a folha é mais achatadinha e tenho também aquelas outras que são com as folhas arredondadas elas são umas gracinhas e agora vamos lá para os gêneros que ficam em dormência no inverno e crescem no verão vamos lá e aqui nesse local bem ensolarado escolhi pra deixar as euphórbias os cactos e as rosas do deserto porque é um local que pega o sol da manhã até a tarde o ano inteiro então é um ótimo lugar pra eu estar deixando as suculentas que estão em dormência agora no inverno que são esses euphórbias olha só que linda essa famosa euphórbia candelabro cacto palma olha só que gracinhas que são e aqui tem o castelinho tem algumas outras aqui uma euphórbia e as rosas do deserto olha só como estão bem lindas eu tenho um vídeo novo que eu vou colocar aí no canal que vai falar referente a essas rosas do deserto que eu ganhei da minha avó e agora no inverno não é bom estar mexendo muito com elas levantamento de caldex fazendo podas porque pode acabar atrapalhando o desenvolvimento da planta e olha só essa vai me dar flores bem bonita né e essa daqui olha só que linda ela está com folículos vai me dar sementes também que legal né pessoal e a minha avó me ensinou para eu não perder as sementes da planta assim quando tiver com esses folículos é bom estar amarrando uma sacolinha aqui e aí vai segurar o vento não deixa ir embora vou ver se eu uso essa dica dela para ver se eu faço uma estufinha e agora vamos ali para ver outros gêneros que estão em dormência no inverno aqui as minhas agaves escolhi plantar elas no chão eu acho que vão se desenvolver muito bem aqui e também estão em dormência no período do inverno tem um vídeo mostrando aí no canal o gênero delas e a identificação das agaves vou deixar aqui no card para vocês se quiserem estar olhando o vídeo aí é bem legal e esses aqui são os famosos orostates quando eles não estão em dormência eles soltam alguns bracinhos por exemplo esse daqui agora secou mas quando estava fora da dormência estava bem lindo com muitos bracinhos para todo lado estava uma gracinha e olha só o quanto esses orostates acaba nos deixando mais confuso ainda quanto a dormência no verão e no inverno esse daqui ele está fechadinho olha só parece uma uma rosa eu acabo muitas vezes confundindo ele com a grenóvia porque eu tenho uma grenóvia que é bem parecido com ele quando ela está aberta aí quando ela fecha ela fica com aquele formato de rosa e esse daqui olha só ele não está na dormência e era para ele estar você viu o porquê que muitas vezes até pesquisadores acabam se confundindo eles são muito interessante e algo para a gente pensar será o porquê que acontece isso muitas vezes já cheguei a pensar que talvez esse daqui não está na dormência porque é uma muda mais novinha e esse já faz mais tempo que eu tenho ele aqui em casa talvez seja isso né mas algo para pesquisadores estar verificando e passar aí para nós e aqui coloquei mais alguns gêneros que estão em dormência no inverno e crescem no verão esse gênero aqui da palmeira de Madagascar o gênero Pachipódium ele está em dormência no inverno e crescem no verão e outro gênero que está em dormência no inverno e desenvolve no verão é as huérnias e olha só essa daqui está até com folículos vai me dar sementes eu também tenho vídeo aí no canal fazendo uma estufinha onde eu consegui fazer mudas da huérnia é um vídeo bem legal se você tem interesse vou deixar aí no card para vocês dar uma olhada e o que eu acho interessante nos folículos é que quase sempre são assim olha só um par para cada lado bem interessante né pessoal a natureza é maravilhosa e essa daqui é a órbia também na dormência no inverno vai se desenvolver aí no verão e essa é a estapelha digamos que as fedidinhas elas aí estão em dormência nesse momento de inverno e esse é o gênero monadenion eu pensava que era eufórbia mas não é o gênero de monadenion elas são muito bonitinhas e elas estão bem estressadas pessoal olha só porque é como já disse aí em outras plantinhas ficam no tempo e tomaram geada ficaram assim estão bem lindinhas eu gosto de planta estressadinha e essa é a famosa equeveria albingerre olha só pessoal como ela está linda muito bonita né e eu vi que está saindo haste floral aqui olha só que gracinha muito bonita né então eu costumo ver as equeverias que eu consigo identificar mais fácil quando elas estão na dormência quando elas estão assim fechadinhas indica que está na dormência quando estão mais abertas aí quer dizer não está na dormência me veja aqui e essa é a famosa seropegia sandersone é do mesmo gênero do coração emaranhado as seropejas coloquei aqui pessoal uma folhinha para ver se vai soltar mudinha ali vamos ver se vai me dar mais mudas aí essa seropegia e eu tenho uma amiga aí do canal Gloxina e companhia que ela falou algo bem interessante pessoal que toda regra tem uma exceção e é isso daí muitas vezes um gênero que é para estar na dormência ele acaba não estando e lembrando pessoal que nesse período de dormência não é bom estar regrando na sequência é bom aguardar o substrato está completamente seco e nem fazendo podas fazendo replante tá bom e agora vamos ali ver as plantas bulbosas porque elas são suculentas também pessoal lembrando que suculentas é tudo que possui água na raiz caula e folha e os bulbos tem muita água né vamos ali ver as quais que estão na dormência agora então pessoal quando eu disse que muitas vezes joguei fora a planta achando que tinha morrido foi principalmente essas bulbosas por isso por isso que eu acabei escolhendo um vaso só e deixando todas elas nele para eu não ter esse tipo de problema e saber que aquelas são as plantas bulbosas tanto que aqui tem a planta gloxina e olha ela não não está com as folhas aqui porque já caíram ela está na dormência essa daqui é a famosa locácia amazônica ela é bem linda né pessoal olha só que folha linda e essa daqui a locácia milotiziana ela é uma folha bem menorzinha também ela está na dormência agora no inverno e essa daqui é a famosa zamiocuca também na dormência agora no inverno e os gradiolos vocês sabem qual é os gradiolos é é os que são popularmente conhecidos como palma olha só aqui está um bulbo para fora e já saiu a folha aqui eles também ficam na dormência no inverno que legal né pessoal e essa daqui amarilis plantada aqui no chão ela sai uma flor bem grande bem bonita e é isso daí pessoal espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que eu sei aqui referente às dormências das suculentas muito obrigada você que ficou até aqui comigo não esqueça de estar deixando aí o seu like que vai me ajudar bastante na divulgação aqui do meu canal no comentário e se você tem um amigo que gosta de plantinha não esqueça compartilha tá bom muito obrigada e não esqueça do nosso novo quadro que vai ter que vai se chamar suco cores e a primeira planta vai ser a crassula umbert muito obrigada e até o próximo vídeo